Em outras oportunidades eu já trouxe vídeos aqui falando de como é o trabalho dos profissionais de saúde, nessa hora importante, pandemia de coronavírus, tem alguém cuidando dos doentes, cuidando de todos nós na verdade, mas eles passam alguns perrengues, como naquele vídeo em que eu mostrei as marcas que ficam pelo uso da máscara ou das máscaras ou equipamentos de proteção o dia todo, é realmente algo que até choca, você vendo de fora é um trabalho para quem realmente está preparado, para quem realmente nasceu para a coisa, é o que nós imaginamos, vendo de fora, não é verdade? Hoje eu trago então os profissionais de saúde relatando auto isolamento longe da família durante a pandemia, não é só o trabalho em si, mas é ficar longe de quem você ama, se você trabalha nessa linha de frente, muitas vezes você prefere ficar longe de quem você ama para justamente evitar algum contágio daquela pessoa que você quer bem, isso realmente acontece, eu vou mostrar alguns casos agora aqui para você no nosso tradicional vídeo do dia, todo dia trazendo alguma informação interessante, uma curiosidade, uma notícia, algo que vale a pena você assistir, e eu converto essa informação no formato vídeo, lá no meu site, com a animação que você acabou de ver aqui na tela, no site tem as principais notícias do dia, eu separo uma delas e converto em formato vídeo, para você que curte o YouTube também, falando nisso, daquela inscrição para nós aí, inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, só desta forma você recebe o vídeo do dia, também compartilhe com seus amigos para levar para mais pessoas a informação, curta o vídeo também, se você gostou curta, ajuda muito o nosso canal a crescer. Bom, o Brasil tem cerca de 5 milhões, olha só, de profissionais que atuam na área da saúde, a gente nem imagina quantas pessoas são, 5 milhões, e grande parte deles se expõe diariamente ao novo coronavírus, com a missão de salvar vidas, são médicos, enfermeiros, auxiliares, motoristas, de ambulâncias, e muitas outras funções que colocam em risco a própria vida, para garantir a saúde e a vida dos demais, muitos desses profissionais se auto isolam das famílias, de forma preventiva. Então vou trazer aqui uma conversa que foi feita com 4 deles, que compartilham as suas histórias, olha só que interessante. Primeiro, Ana Paula Okuda, ela é fisioterapeuta. Ana Paula está longe dos filhos há mais de 30 dias, olha só, com medo de passar o novo coronavírus para as crianças, ela e o marido decidiram mandá-los para a casa dos avós. Abre aspas, foi muito difícil para a gente, mas isolamos nossos filhos com nossos pais sem nem saber quando os veríamos, e num pior cenário, se os veríamos novamente, fecha aspas, disse. Interessante, né? Para matar as saudades e continuar acompanhando a educação dos filhos, a fisioterapeuta faz videochamadas diariamente. Abre aspas, a gente tenta participar de algumas refeições com eles, marcamos horários, quando eles estão comendo e tentamos comer junto. As lições da escola também estamos acompanhando. Tentamos mostrar para eles que a vida continua, apesar disso, tudo que está acontecendo, fecha aspas. Que legal, né? Que bom que tem hoje a tecnologia para auxiliar nessa parte, você ficar longe, mas pode conversar, até por vídeo, todos os dias, o que dá com certeza uma grande amenizada. Segundo exemplo, Sidney Pereira, enfermeiro de pronto-socorro. Na linha de frente de combate ao novo coronavírus, estar afastado dos pais é que mais afeta a Pereira. Aspas, isso é o que mais dói para mim, como profissional da saúde e como filho, fecha aspas. O enfermeiro também compartilhou a dificuldade em ver colegas de profissão adoecerem com a Covid-19, e apesar disso, se mantém confiantes com o futuro. Abre aspas, é preciso ter em mente que nada disso é por acaso. Tudo isso vai servir para que famílias se unam, para que pessoas que tinham determinados pensamentos possam voltar atrás, pensar não só na questão de preocupação, mas no familiar, no carinho, respeito e afeto, fecha aspas, concluiu ele. Terceiro exemplo, Italo Bonato, pneumologista. Esse aqui sim é na linha de frente, né? Também. Todos são, né? Claro. Com um bebê em casa, o pneumologista Italo Bonato não pega o filho no colo desde o início de março. Abre aspas, é o meu primeiro filho e todos os dias é uma nova descoberta. É algo novo que ele faz, uma risadinha diferente. É difícil querer abraçar, dar um cheirinho nele e não poder, fecha aspas, contou. Imagina os profissionais que têm as crianças pequenas, né? Fica só imaginando. Para ver como eles põem a mão no coração e fazem o trabalho como tem que ser feito, né? Tem profissionais que fugiram, correram da raia. Há muitos exemplos assim, mas há outros como esses aí que você está ouvindo. Que abdicam até da própria família para fazer o seu trabalho, né? O médico mantém as medidas preventivas mesmo dentro de casa. Abre aspas, fico de máscara o tempo inteiro para preservar a vida dele e da minha esposa. Até mesmo dentro de casa a gente se conversa por vídeo, porque eu chego, cumprimento e vou para o meu quarto. E o último caso, o Ronaldo Macario, que é motorista de ambulância. Também afastado da mãe, Macario disse que tem medo de passar o Covid-19 para ela. Ou estar contaminando de forma sintomática, sem saber. Ou ele estar contaminado, né? De forma sintomática, sem sintomas. No dia a dia, o atendimento às pessoas também mudou. Abre aspas, a gente tem que fazer uma preparação maior para poder ir atender esses pacientes. Colocando mais equipamentos e acessórios para a proteção individual de cada condutor. Indutor, fecha aspas. Lembrando que muitos doentes não apresentam sintomas. Aí você passa a doença sem sequer imaginar, né? Então está aí quatro exemplos. Quatro profissionais de saúde relatando o auto isolamento da família durante a pandemia. Este foi o nosso tradicional vídeo do dia. Obrigado pela audiência. Um abraço virtual para você, porque o pessoal não dá. Dá aquela curtida aqui embaixo. Ajuda muito o nosso canal a crescer. E se inscreva também. Nos ajuda igualmente. Valeu, obrigado e até mais. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também é www.divulgonosco.com.br Baixe o aplicativo das nossas rádios. Rádio clássica e também rádio mais tocadas. E acesse também nossa divulgação. Lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.